Oi galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Pop Team. E hoje o convidado especial, ele já gravou comigo durante dois anos, ele já fez o filme com o cantor Daniel e também agora ele está cantando músicas funk que vocês meninas adoram e o meu convidado de hoje é o JP. E aí galera? Oh, 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 tô chegando, hein? Oh, o que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein? João, fala pra gente do seu clipe Fiquei Sabendo e das suas músicas também. Então, tenho duas músicas que são funk, né? Que é Rolé e Fiquei Sabendo. E o meu clipe Fiquei Sabendo, ele é um clipe meio ostentação, chega com uma Lamborghini, tem umas meninas, como se fosse uma festa. Fiquei Sabendo que você tá louca, fiquei sabendo que você tá louca, louca, louca pra beijar minha boca, louca, louca pra beijar minha boca. E pra quem assistiu Chiquitita sabe que o João também participou, ele fez o personagem Janjão, que ele era um pouco marrento, intrigava com todo mundo. E o que que você mais gostava de fazer nos intervalos das gravações? Ah, a gente conversava, né? Eu e os meninos, brincava, falava de menina, não é coisa de moleque. É, óbvio, né? E também a gente cantava, gente. A gente adorava. A gente bagunça. Bagunça. E você também fez o filme Menino da Porteira com o cantor Daniel, né? Que é super querido por todos, inclusive por mim. E como foi a experiência de poder estar ao lado dele gravando e quantos anos você tinha? Eu tinha seis anos. A experiência foi muito legal porque eu aprendi muita coisa com os atores que estavam no filme e com o Daniel também na parte da música, né? Tocar violão, essas coisas que eu tava. Legal. E você também já foi repórter, não foi? Você quer ser. E foi legal, gostou? É engraçado que você comece a falar umas verdades, eu me sinto meio nervoso. Mas você ficava no balcão? Também. Uma vez eu fiquei no balcão, mas eu ia mais lá no Senado, vou conversar com eles. Entendi. E agora, entre atuar novela, atuar filme, ser repórter e cantar funk, o que você mais gosta? Não dá pra escolher, né? Não dá pra escolher tudo. E o que você quer fazer que você ainda não fez na carreira futsal? Bom, tipo, eu sou uma pessoa que eu quero fazer de tudo, então eu nunca sei. É a próxima coisa que eu vou fazer de tudo, né? Sim. Agora essa pergunta, é que todos querem saber, que todos os fãs perguntam, se você já brigou com alguém dentro da novela Chiquititas. Não, eu briguei não. Mas já teve aquelas intriguinhas, né? Não, intriguinha todo mundo tem, mas brigar mesmo não. E qual foi, tipo... Ai, desculpa, eu te chutei. E qual foi a cena que você mais gostou? É... Foi só um, dois vizinhos, não lembro. Foi vizinho por conta do pessoal do Afonato. Ah, eu acho que eu tava. Eu tava. Eu tava, eu gente, eu tava. É que faz tempo que a gente gravou, então eu nem lembro direito. É... E você, no seu dia a dia, você anda de skate também, né? Eu ando, eu ando de skate, joga bola, é... Faz de tudo. Mexa o telefone, tudo. Esse é o negócio de ficar em videogame, o negócio mais de fazer coisa que se movimenta. Gente, eu odeio ficar parada também, eu tenho que fazer alguma coisa que eu esteja me movimentando. E agora, como você tá com 15 anos, e aí, academia ou não? Comecei a fazer academia, tô namorando. Que namorando? A química é louca, é paranormal. Do além, do além. Eu decifro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, vem que vem. Te liguei, telefone, deu caixa postal. Mas eu não esqueci... Galera, agora eu vou fazer um ping-pong com o João, com algumas perguntinhas. E vamos lá. É... Canal preferido no YouTube? Japa. Videoclipe preferido? É... Rolly. Com quem você faria de tudo pra tirar uma selfie? Fechinho em vida. Série preferida? É... The Walking Dead. Atora ou atriz favorito? Atriz é... Puxa. Como que é o nome delas? Encontrou ela ainda no aeroporto? Ah, eu sei. Camila Queiroz. Isso aí. Gente, encontrei a Camila Queiroz no aeroporto, porque eu também... Começava a tremer, começava a voar. É... Cantora ou grupo favorito? Deixa eu ver. Instagram, Facebook, Twitter ou Snapchat? Instagram. Pode, podia falar que vai ficar. Tá. Gente, hoje o desafio com o João vai ser assim. É... A gente vai escolher um tema e cada um tem que falar uma palavra. E... Se repetir, é... A gente vai receber a jatada de água. Se não falar, né? E também, se não falar, leva a jatada de água. Então vamos lá. Boa sorte pra mim. Gente, como tá muita crise de água aqui em São Paulo, e... Então a gente vai usar refrigerante pra fazer... Pra tirar. Então vamos lá. Ai, meu Deus, tu tá até com medo já. Vamos lá, gente. Ai. Bem na escola. Lápis. Caneta. Borracha. Blusa. Apagador. Quadra. Professora. Lixo. Aluno. Diretor. Inspetor. Giz. Sala de aula. Cadeira. Armário. Mesa. Cadeira. Não tá bom, mas é que... Olha isso. O segundo tema... Tem... Cadeira. Maçã. Laranja. Morango. Abatate. Banana. Com. Mexerica. Banana. Já foi! Tá um a um, galera. Pento de ferro. Puts. Corrente. Três segundos, Ian. Ai, eu vou sair toda enchargada. Tratou. Deixem-líber. Anitta. Rihanna. Ludmilla. Ariana Grande. Beyoncé. Calvin Harris. Luz agora! Ai, que merda! Não, eu vou tá bom. Tá quanto? Três a um. Três a um? Coca-cola. Guaraná. Panta. Sprite. Não, não, não. Morra! Já foi o último. Então vamos lá, gente. Animais. Leandro. Cachorro. Girafa. Macaco. Ina zero. Hipopótamo. Ivana. Gato. Guaxininho. É... Ah, não! Você ganhou de 4 a 2, né? Nossa, credo. Eles não tiveram dó de mim. Acho que tiveram um pouco de dó do João, mas ok, né? Novato. É, né? E o vídeo de hoje fica por aqui. E as redes sociais do João vão estar aqui embaixo. Se você quiser falar também, pode falar. Meu Instagram é jpcantor. Meu Facebook também é jpcantor. Snap? Snap é jpcantor oficial, só que o jp é inscrito. É, galera, vai estar aqui embaixo. É, vai estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deem like, comente. E até o próximo vídeo. Beijão! Valeu! Fiquei sabendo que você tá louca Fiquei sabendo que você tá louca 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 pra beijar a minha boca Louca Louca pra beijar a minha boca Então fica ligado, vou falar como é que é Aqui é o JP, tô rodeado de mulher Fala que me ama e que quer me dar um beijo Tá achando que é fácil, que é tudo do seu jeito Os moleque até falam Caraca, JP Tá cheio de novinha querendo beijar você Fiquei sabendo que você tá louca Fiquei sabendo que você tá louca 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 pra beijar a minha boca Louca Louca pra beijar a minha boca Louca Louca pra beijar a minha boca 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 Louca pra beijar a minha boca